Sou louco, amou como eu amei Sou louco, quis o bem que eu quis Oh, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar, por que? Sou louco, amou como eu amei Sou louco, quis o bem que eu quis Oh, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar, por que? Sou louco, amou como eu amei Sou louco, quis o bem que eu quis Oh, insensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso amar, por que? Só louco Só louco Só louco, louco, louco Só louco Só louco Só louco